Bom dia, minhas pequenas do primeiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, nossa aula é de história, tá bom? Vocês acompanhem a partir da página 107, tá bom? A gente vai falar tudo tem seu tempo e também a gente vai falar dos mesmos espaços, tempo diferente e a gente vai continuar hoje para encerrar a nossa disciplina, certo? Vamos lá acompanhar? Tudo tem seu tempo O nosso tempo começa quando nascemos e permanece por toda a vida Todos nós temos história para contar sobre fatos que fazem parte do nosso dia a dia Podemos observar a passagem do tempo de diversas maneiras, por meio do crescimento de uma planta Como você pode observar aqui, ó Aqui a plantinha está o quê? Aqui está a semente, aqui ela já se desenvolveu Aqui ela já está mais um pouco crescidinha, aqui ela já cresceu um pouco E aqui ela já se desenvolveu, ou seja, aqui tudo acontece no seu tempo para se desenvolver, certo? Por meio das roupas, das pessoas que viveram em épocas diferentes da nossa Podemos registrar os fatos de nossa vida por meio de alguns documentos, registros de nascimento, fotografias, objetos e brinquedo Em nossa vida, vivenciamos vários momentos importantes Aqui como vocês podem observar as duas imagens Aqui como as crianças eram vestidas antigamente, nos anos 80, certo? E aqui temos como as crianças eram vestidas hoje em dia, atualmente, a moda atual Como vocês podem observar, os anos 80 para o ano atual tem muita diferença, né? No ano de 5 e x, certo? Utilizamos também a linha do tempo para analisar os fatos de nossa vida Aqui a gente colocou essa linha do tempo Aqui você pode observar as crianças aqui, tá? Bebê E ao longo do tempo ela vai o quê? Crescindo, se desenvolvendo, certo? Crescindo, meus amores, agora a gente vai continuar o nosso assunto A gente vai falar sobre o trabalho, certo? As pessoas que trabalham para sustentar-se e sua família Nossas roupas, nossos alimentos, a casa onde moramos e até as divisões São um produto do trabalho, do trabalho de muita gente Todo trabalhador recebe um pagamento e dinheiro pelo trabalho que realiza, não é verdade? Quando a gente trabalha, a gente tem que receber o dinheiro pelo trabalho que a gente realizou, certo? Esse pagamento, damos de que? A gente chama de salário Isto é uma quantia de dinheiro O trabalho de cada um contribui para ajudar todas as pessoas Devem respeitar todos os tipos de trabalho Pois todos são importantes, certo? Mesmos espaços em tempos diferentes Nós vamos falar agora dos mesmos espaços em tempos diferentes Os espaços onde vivemos estão sempre mudando Essas mudanças que acontecem faz parte da história desse espaço E das pessoas que vivem negros Alguns são muito modificados Outros são pouco modificados Essas transformações podem acontecer lentamente ou rapidamente Observe as modificações que ocorreram nos espaços apresentados abaixo Como você pode observar essas duas imagens que a Tia colocou É o mesmo espaço, só que em tempos diferentes O que ocorreu? Mudanças, olha Aqui temos aqui a cidade de Teresina em 1952 E aqui temos a mesma cidade no ano de 2009 Ou seja, o que foi que aconteceu? Aconteceu várias mudanças E a cidade se modificou, não é verdade? Como vocês podem observar, ocorrer mudanças As escolas também se modificam Como vocês podem ver também Temos aqui a escola de antigamente, como que era E temos aqui a escola atual Ou seja, aconteceu modificações, né? Que elas mudaram As mudanças ocorreram em todos os sentidos Antigamente a mulher não trabalhava fora de casa Mas hoje a maioria das mulheres trabalha A sua mamãe trabalha fora de casa Mesmas pessoas em tempos diferentes Nós vamos falar agora de mesmas pessoas em tempos diferentes Os objetos, as pessoas, os animais, as plantas Os elementos construídos Tudo muda com o tempo, né? Cada um é como é Papai é como é Entendo ele até Sua vida não é mole, não Sai para trabalhar Só volta para o jantar Postilaram e feijando a revisão Mamãe foi sempre assim Cuidou sempre de mim Com a adorável chateação É um tal de tomar banho Escolta os dentes Troca de corpo Vai fazer sua lição Certo? Pois é, amiguinhos As pessoas se comportam de formas diferentes De acordo com o passar do tempo Antigamente as mães não podiam trabalhar fora de casa O seu trabalho era de cuidar de quê? Dos filhos Do marido E dos afateiros do médico O dever do pai dentro da família era o quê? Era sustentar a casa Ele não se envolvia com a educação dos filhos Hoje essa situação é diferente A mulher trabalha fora para ajudar o seu sustento E o ano da família E os pais estão mais participativos na educação dos filhos Outros profissionais também trabalhavam de forma diferente Pois não possuíam equipamentos avançados como existem hoje Não é verdade? Hoje os equipamentos são mais avançados para trabalhar Certo? Meu amor, ela é muito falada Trabalho infantil, tá bom? Trabalho infantil é toda forma de trabalho feito por criança Ou adolescente abaixo da idade mínima exigida O trabalho infantil é proibido por lei No Brasil, o país onde vivemos É permitir trabalhar como regra geral A partir de 16 anos e 14 anos É que se pode trabalhar Na condição de aprendiz Mesmo assim, só podemos esse trabalho ser à noite Porque o dia tem que estudar, certo? É mais comum existir trabalho infantil em países mais pobres Pois as crianças ajudam a família financeiramente Podemos ver constantemente Crianças nas ruas vendendo coisas Ou oferecendo algum serviço em prova de dinheiro Que não lembra o cobrido do carro, certo? Devemos olhar com mais atenção para essas crianças Pois a maioria delas está sendo explorada por algum adulto Eles deveriam estar na escola Como vocês veem Essa imagem aqui mostra crianças trabalhando Porque crianças não podem trabalhar Que é proibido por lei, certo? Crianças devem ter que estudar E isso que se chama trabalho infantil E essa foi a nossa aula E eu espero que meus amores tenham entendido Para poder realizar todas as tarefas E depois a tia vai deixar marcado lá no grupo, certo? Bom dia Bom dia Bom dia